Ao vivo, ao vivo em Cruzeiro, mega carreata, voltamos ao vivo. Noilton Ramos, 17h50, em Cruzeiro, concentração na rotunda. Mega carreata pró-Bolsonaro em Cruzeiro, contra a ideologia de gênero, contra o aborto. Vamos lá em todo o Brasil, hoje e amanhã, nos próximos dias, nas capitais, nas principais cidades, está aqui o povo feliz, alegre, o povo aqui, Bolsonaro, 17h, as famílias, as crianças, todos aqui em Cruzeiro. Olha que maravilha! É isso daí, gente! Congestionou aqui o acesso da rotunda em Cruzeiro, parabéns ao povo de Cruzeiro, aqui no fundo do Vale do Paraíba, Cruzeiro, Estado de São Paulo. Aqui, quantas crianças, famílias, aqui, isso daí, gente! É isso aí, gente, olha a criança! Aqui, gente, aqui apoia Bolsonaro total, Bolsonaro, Bolsonaro! Eu vou concluindo, mas a festa, a festa continua. Está aqui, noilton, 17h50. Ainda vamos para a carreata de Ubatuba, às 15h, em todo o Brasil, nas principais cidades, nas capitais. Eu estou encerrando a minha participação, a minha gravação, mas a festa continua. É isso aí, gente! Estou aqui também com o meu amigo, o Coronel Tadeu! Olá, Coronel Tadeu! Você é o soldado 17h50! Eu sou 17h50! E o Coronel Tadeu é? 17h00! Os amigos se encontrando, né? Nós estamos juntos! Vamos sair! Valeu, noilton! Fala aqui, noilton! Agora fala aqui na minha página, olha aqui, olha aqui, olha aí! Estou concluindo aqui! Olha aí, mais um aqui, fala aí! Olha aí!